Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é o Constante. Bom, antes de começar o vídeo com esse maravilhoso jogo que vocês gostam tanto, peço a vocês humildemente que deixem um like nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Se inscrevam no meu canal, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dos vídeos que eu postei antes desse vídeo, desse vídeo aqui, né? Se você gostou de algum vídeo do meu canal, se inscreve aí que eu estou trazendo vários tipos de vídeo, de um dia sim, um dia não. Peço também que compartilhe esse vídeo com seu amigo aí que não sabe o que eu vou ensinar aqui, ou está em dúvida, ou está com medo de mexer no forjamento desse jogo. Bom, então, vamos lá. Vou explicar para vocês o que é o forjamento, mas primeiro eu vou ter que ensinar a vocês o que é o pergaminho de forja do artesão. O pergaminho de forja do artesão está aqui do lado do baú mágico. 1 custa 250, 10 custa 2.500. É um preço bem salgado. Se você está achando que é salgado, é porque realmente é um preço bem salgado. Voltando aqui. Bom, o que esse pergaminho do artesão faz? Você está aqui, tranquilo, de boa, aqui no seu inventário. Aí está escrito aqui, antigamente só tinha fusão e despertar. Agora tem esse aqui que é o forjamento. Você clica nele. Aqui você vai escolher o item que você quer forjar. Vou explicar para vocês o que seria forjar. Vou pegar esse aqui, pronto. Pouca explicação. Aqui vai ser as opções aleatórias. O que quer dizer com isso? Duas dessas opções vão vir para cá. Para o seu item, né? O item que você selecionou. Somente duas. Pelo que eu sei, é somente duas. Se vem três, eu não estou sabendo. E o que eu quero dizer? Sabe esse número verde? É raridade excelente. E o seu número roxo é raridade épica. Então você pode ou pegar o item com essa raridade excelente. Ou com a raridade rara, né? Item raro. Ou item épico. Item não. É habilidade épica. Bom, então... É um jogo de sorte. Você tem que ter sorte. E se você tem uma habilidade muito... Que você gosta muito do que está no seu item. Você simplesmente pode vir aqui onde eu estou apertando aqui, ó. Nesse cadeadinho. E clicar nela. Então, você vai mexer somente nessa habilidade. Essa habilidade que vai continuar no seu item. Quando você clica nesse cadeadinho. Ela vai continuar no seu item. Não vai mudar. Vai mudar apenas a de baixo. Que às vezes você não gosta. Mas, quando você escolhe uma habilidade para, entre aspas, salvar. Né? Para salvar. Você vai pagar dois pergaminhos de forjamento. Quando você clica de novo. Você apenas paga um item de forjamento. Um pergaminho. Agora. Aí vai da sua escolha, né? Vai da sua escolha. Se você quer salvar uma habilidade do seu item. Ou não. Bom. Eu aqui. Não quero salvar. Eu vou mexer nesse item aqui. Olha. Eu não vou clicar em nenhum desses dois aqui. Tá. Apenas um. O negócio é... Pergaminho. Compensa do ouro. Bobeira. Dão de resposta. Arraimentada. Bobeira também. Vou clicar aqui, ó. Forjamento. Vamos ver o que que vai vir. Vamos ver o que que vai vir. É. VEI. Que viagem é essa, véi? De onde vem da miséria? Veio... Raridade excelente. Veio dois com raridade excelente. Saiu dois daqui e veio pra cá com raridade excelente. Infelizmente não veio com a raridade épica, né? Que é o que eu queria. Mas... Esse aqui foi pra vocês verem como é que funciona. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha explicado pra vocês certinho. Tirado suas dúvidas. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Beleza? Então é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like. E se gostou muito, se inscreve no canal. E tá bueno. Obrigada.